Moisés no mar vermelho, com o cajado, tocou as águas. Ouviu-se mais uma vez o brado da corneta de Deus. E a voz de Deus dizendo, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo o que mais? Diga ao meu povo o que mais, Moisés. Quando o povo de Israel saiu, Em direção à terra prometida. Ouviram de Deus o mandado, Dizendo a eles que marchem, Eu jamais os deixarei a só. Quando Deus nos ordena marchar, A promessa, Ele cumpre ao seu povo. Mesmo havendo o mar, está na frente. Você toca nas águas e Deus surpreende, Abrindo uma rua no meio do mar. Se Deus está do seu lado, o mar não prevalece, A prisão estremece, a muralha cai. Quando a igreja entrar, ela diz para o inferno. Amanhã o Fortaleza vai no chão, Marchando e dando glória, Vamos tomar passe da vitória. Se o Senhor está mandando marchar, Marche, Marche.